E hoje o ministro de Minas e Energia participa de um evento no Rio de Janeiro sobre óleo e gás. Quem acompanha e traz os detalhes ao vivo de lá é Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi Renata, bom dia. Começou hoje, vai até quinta-feira, o principal congresso de petróleo e gás do país, a Offshore Technology Conference. Na abertura, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, Décio Odoni, falou durante o café da manhã sobre os 20 anos de atuação da agência, que ganhou visibilidade depois da descoberta do pré-sal. Entre os temas tratados está o leilão de novos campos de exploração na camada do pré-sal. Décio Odoni disse que o Brasil está se transformando de monopólio do petróleo para indústria do petróleo, com a presença de empresas concorrentes nas áreas de exploração. O governo espera, com isso, criar novos empregos, com a instalação de 50 plataformas nos próximos anos. A abertura do encontro também tem a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Esse encontro acontece dias antes do leilão do pré-sal, marcado para a semana que vem, dia 6. 14 produtoras do setor de energia, incluindo a Petrobras, se inscreveram para participar desse leilão, que é considerado histórico.